Entendeu, irmão? Então, hoje em dia, as pessoas podem ser o que quiserem, mas daí a gente tem que engolir isso aí, né? Daí não, né, irmão? Entendeu? A Vão Liberdade trouxe mais uma notícia aí, dizendo o seguinte, Ohio está semelhante a Chernobyl. Produtos químicos estão matando gado e peixe a centenas de quilômetros de distância. O descarrilamento de trem e a mídia não disse uma palavra sobre isso. Os repórteres estão sendo calados. Uma tragédia. Tá? Eu trouxe uma outra, tem uma outra notícia aqui da Vão Liberdade, a página no Twitter, siga ela lá. Excelente, né? Às vezes ela dá umas piradas. Ô, Vão, vê se você dá umas piradas aí, né? Eu dou risada contigo aí, guria. Eu dá umas piradas. Mas quem, né? De médio, que louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, vamos lá. A explosão está envenenando o Rio Ohio e os grandes lagos. Parte do Mississipo e até a sua fosa em New Orleans. Milhões de animais envenenados estão morrendo e arruinarão as colheitas. Possivelmente, cidades como Cleveland e Pittsburgh serão diretamente afetadas. Tá aí o mapinha, onde a nuvem tóxica está chegando e gerando um problema. Tem mais um aí. O nível de radiação da tragédia de Ohio está chegando aos níveis de Chernobyl. O impacto ambiental e humano pode ser irreparável. A questão é, OVNIs estão rodando em alguns países? Querem esconder mais uma catástrofe que poderá custar irreparáveis perdas? Tem mais um aí da Vão. Olha aí. Todos os animais estão morrendo. Olha, uma raposa morta, né? Coitadinha dela. Olha o tamanho da nuvem de gás tóxico aí numa outra foto. Dá uma olhada. O tamanho da nuvem de gás tóxico. Agora, um pouco mais de longe, você consegue ver um cogumelo. Parece a explosão de uma bomba atômica. Dá uma olhada. Isso é uma nuvem gigante de cloreto de polivinila. E uma tonelada de outros produtos químicos nocivos. A polícia local explodiu como uma baleia encalhada. Agora, as megatoxinas são Chernobyl, Ohio e a Blackout de Notícias General Mac News, jornal americano, que está falando que foi a própria polícia que explodiu o trem porque ele descarrilou. Eles tiraram os produtos de dentro do troço ali e explodiram o trem para tirar os destroços e tal. E quando eles explodiram, virou esse inferno aí, que infelizmente está gerando uma desgraça terrível nos Estados Unidos. Infelizmente, você não vai ver isso em outro lugar. Então, a gente está falando aqui para você. Foi realmente bem complicado. Foi num shopping do Rio de Janeiro. Patrícia Garrido, obrigado Patrícia. Que a moça estava andando numa coleira. Você já pensou, irmão? Se andar num lugar e ver uma pessoa andando em quatro no chão, preso numa cadeira, olhar para o céu e falar... Au! Aí você olha e fala... Do lado tem um gato, né? Daí tem um outro camarada ali no chão, né? Miau! Aí você olha e fala assim... Se esse gato fosse baiano, como é que ele miava? Aí ele miava... Me-au! Ai, meu Deus do céu! Eu não duvido de mais nada, né, irmão? Antigamente, vou te contar uma prosa aqui. Antigamente, rolava nas igrejas evangélicas. Esse aqui é papo de crente. Vamos ter um papo de crente que eu vou contar para você? Uma bizarrice gospel, eu vou te contar. Tinha uns caras aí, porque a gente fala, né? Fala que imitava um leão. Tem até uma cantora famosa, gospel aí, que agora está mais sumida que nota de duzentão, né? A gente não vê mais, não sabe por que cargas d'água. Que ela dizia que recebeu o espírito do leão, né? Não sabe da onde que é esse leão, né? Deve ser do inferno, mas eu não sei. E ela, então, ficava de quatro no chão, né? E falava... Você viu essa história aí? Tem um vídeo dela aí cantando, ela fica de quatro no chão. Na verdade, né? Fica falando desses guris fazendo de cachorro. Tinha as guris lá da igreja que se fazia de leão, né? Você nunca viu essa história aí, irmão? É uma barbaridade, né, irmão? Não. Irmão, eu vou contar outra com você. Eu tenho uma pior ainda, né? Porque nada é tão ruim que não possa ficar pior, né? Tem, hein, Leila Vasconcelos? Você lembra dessa história? Uma pior ainda. Que era um são da vaca. Quem lembra? É um são da vaca, irmão. Ai, Jesus amado, eu fui pregar numa igreja uma vez. Se você encheu meu saco, eu dou o nome da igreja aqui. Você encheu o saco, tá? De que igreja, de onde é que é? Porque tem nome, CPF e RG, tudo que eu tô falando aqui. Eu fui pregar e eu tava no púlpito, sentado atrás, esperando o meu momento de pregar. E os caras começaram lá, de uns mantos estranhos, recebam e... De repente, irmão, uma mulher ficou no chão de quatro e começou a mugir igual uma vaca. Acredite você, se quiser. E ela, eu não vou imitar, que eu não vou pagar esse... Não, eu vou. Falei... E fazendo assim, com a cabeça no chão, no meio daquela gente, e o povo tudo pulando pra cá. E eu olhei e falei, Jesus, tem misericórdia em mim. Eu caí no inferno e não sei, Jesus, meu Deus do céu, né? E aí o pastor que tava do lado olhou pra mim e falou assim, irmão Sandro, assim, né? O sangue de Jesus tem poder. Eu olhei e falei, irmão, pelo tamanho ali, se der a menos de 20 litros, nós temos que chutar a barra dentro. Porque nós não perdemos a oportunidade, né, irmão? A zoeira não tem limite, né? Então, cara, eu vou dizer uma coisa pra você, irmão. Eu já vi cada coisa nesse mundo que se eu contar, você não acredita, irmão. Dentro da igreja eu já vi isso. Se eu contar pra você, você não acredita. Eu, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Então, você acha que o mundo tá corrompido é que você não viu as igrejas, os góspeis que tem por aí, o que esses caras tão fazendo. Entendeu? É um absurdo, irmão, o que esses caras fazem e todo mundo acha normal. Você acha estranho a mulher andar de quatro no shopping fingindo de cachorro, mas acha normal a mulher ficar de quatro na igreja fingindo de leão? Ô, irmão, o sangue de Jesus tem poder, né? Hã, irmão? O sangue de Jesus tem poder, né, irmão? Vamos falar sério aí, né? Misericredo aí, né, irmão? Então, eu não me surpreendo com mais nada, irmão. Eu não me surpreendo com mais nada. Aí, quando esses dias eu vi um cara com uma roupa de... Como é que é aquele troço que anda no mar lá, que eles falam que encantam os homens lá? Eu esqueci o nome daquele... Sereia, é. Tiago, obrigado. Né? Com a cauda de sereia. E esses dias eu vi, fiquei olhando, olha, sereia, fruta. Né, irmão? Que troço, pelo amor de Deus, né? Não vai lá ser, né, irmão? Tem cada coisa que a gente vê aí, né? É só, Jesus. Jesus volta logo, né? Para esse mundo que eu quero descer, não é assim, irmão? Para esse mundo que eu quero... Hein, pastor José? Não é verdade isso aí? Nós não temos preguiça, né, irmão? De fazer zoeira, né? Zoeira é nós, né? Tamo junto aí. Apontou nós a tira, irmão. Vamos lá, Tiago. Vamos lá que nós temos mais notícia. The Epoch Times. Dá um look aí, irmão. Estados Unidos pede que cidadãos do país deixem a Rússia imediatamente. Uau! Político Oficial. Estados Unidos, através de sua embaixada em Moscou, pede para que todos os americanos saiam da Rússia imediatamente. Mas a nota recomenda ainda que nenhum americano deve viajar para a Rússia. Aí tem uma embaixada dos Estados Unidos na Rússia. E você pediu a todos os seus cidadãos que saiam imediatamente da Rússia. Também a Embaixada da França manda aí o Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros. Pediu a todos os cidadãos franceses que saiam imediatamente da Bielorrússia. Que não é a Rússia, né? Terra Brasil Notícias. Olha aí, irmão. Uma notícia boa. Procuradoria Geral da República defende a revogação da prisão preventiva de Daniel Silveira. Continua orando aí, irmão. Deus vai ajudar aí. Vamos lá pra frente, é a Trombeta News. Sem defesa, idosos, mulheres que estão presos no DF reclamam que direitos humanos são violados. Olha o galo voando aí, irmão. Conexão política. PEC do PT quer delimitar poderes das Forças Armadas. Olha aí o pelotão, hein? Esquadrão. Eita, mundo. Terra Brasil Notícias. Luiz Fux está preocupado com decisão do STF e diz que segurança jurídica já era. Quem disse isso, pastor? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. A pedido do PT, STF decide que quem não quitar dívidas não poderá mais dirigir e nem sair do país. Segura um pouquinho aí. Troca pra mim, Tiago, por favor. Quero ler essa notícia. A pedido do PT, o PT, STF decide que quem não quitar dívidas não poderá mais dirigir nem sair do país. Na última quinta-feira, dia 9, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu pela legalidade da apreensão da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, para o cumprimento de ordens judiciais como pagamento e dívidas. Tem mais, né? Só essa? De acordo com a decisão do STF, é constitucional a apreensão da CNH e do passaporte por um juiz a fim de cumprimento de ordens judiciais. Além disso, o Supremo decidiu também que é legal a suspensão do direito e dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública. A votação ocorreu depois de um pedido de ação direta de inconstitucionalidade, adim, apresentado pelo partido do presidente Lula, o PT. O pedido questionava a legalidade do artigo 139 do Código de Processo Civil, julgado em procedente anteriormente. O voto de Luiz Fux, relator da ação, foi acompanhado pela maioria dos ministros do STF. Fux ressaltou a validade das medidas, mas desde que não avancem sobre direitos fundamentais e observe os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Fux afirmou que o juiz responsável deve obedecer a valores para resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Por isso, ressaltou Fux, cabe ao juiz ter atenção no chamado princípio de menor onerosidade, tornando a medida mais razoável e a aplicação com menos gravidade ao executado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você não pagar a dívida, porque tem um monte de artifício para você não pagar, né? Ele tira os bens do teu nome, põe em outro lugar, você faz um monte de coisa, o cara te aciona na justiça, né? O cara te aciona na justiça. Será que se for aplicada essa lei, o Maduro tem que perder a habilitação? Você não concorda aí comigo, irmão? Vamos caçar o passaporte do Maduro e vamos trancar a habilitação do Maduro, esse miserável irmão que não pagou nós. Eu tenho um negócio de Cuba, da mulher do presidente de Cuba, que não é presidente, é do ditador cubano.